Se ligam galera, sou o Gui Shooter, galera, nesse vídeo vou mostrar como vocês poderão criar uma nova partida usando o mesmo serve game que vocês finalizaram a partida anterior, ou seja, após vocês terem finalizado a campanha principal, mas antes vou lutear essas três de nove granadas, tem mais outras três aqui, aqui estão elas, e também cinco kit médicos, aqui está o primeiro, e aqui estão as últimas três granadas, e aqui dentro vou lutear os outros quatro kit médicos, aqui estão eles, pronto, galera, estou no final do jogo dessa partida, já já vou finalizá-la, agora vou enfrentar e matar o boss, que é o Wide Wide, e também os seus aliados, começamos com esse primeiro aqui, errou, tomo, aí acertei nele, toma, riscula, achei ele galera, que lindo, outro caiu, toma, larguei o arço nele, saindo aí de dentro, vamos, isso, agora morram, ai, vai me matar não, desgraçado, quase que eu morri, quase que ele me matou, ai, atira não pai, atira em mim não tio, pai tio, vem cá, ai, já matei, já foi para o inferno, agora estou a ver de morrer, toma, pronto, lixo, agora são os corredores que viram, vem, vai pro chão, vai pro chão, ai, decolou, ai, tu morreu, não desgraça, vai, pisa um cocodedo, pisa, isso, cadê minha arma, tá aqui, ai, tá lá em cima, ainda bem que dessa vez ele errou tudo, agora tem que esperar explodir essa grada aqui, pra poder avançar pra cá, você vai explodir depois que ele quer falar, vai exploda logo, isso, venham, toma, ai, que delícia, perdeu o coco, decapitei o creme dele, vai, grita, isso, enquanto isso voa, passando a espada em você, prontinho, me curar de novo, assim que eu subir essa escada, a escada aqui, galera, agora vai rolar uma cena, e vou pulá-la, agora vou dar no pé, ai, já acabou a durabilidade dessa arma, tenho que descartá-la, me afastei do raio de ação dele, pra ele não detectar a minha presença, valeu arma, representou, vou colocar, tá galera, vou equipar aqui, as granadas, os molotovs, e as iscas de carne, vou tentar galera, matá-lo, usando a mesma estratégia, do vídeo anterior, que eu mostrei pra vocês, o último local pra vocês lutearem, granadas, raia certinha no corpo dele, granadas, munições, e também kits médicos ilimitados, mas, além de, mostrar a vocês como matá-lo mais rápido, a bateria da lanterra, fica na moral, fica, a isca de carne, galera, serve pra poder atrair os numis, pra que local, onde eu joguei, onde a rmc, a isca de carne, no caso, assim que eu matar, galera, vou acessar meu inventário e mostrar tudo pra vocês, o que eu tenho, nesse save game, e após eu ter, criado a nova partida, a gente saiu dali, e foi pra cá, pro lado direito aqui do helicóptero, olha lá, ele tá ali perto da cauda do helicóptero, onde ele costuma ficar, já está com a metade da vitrindade, e aí, após, geralmente, galera, quando eu criar a partida, e entrar nela, aí vou mostrar também pra vocês, meu inventário, pra fazer o antes e o depois, e já tá morrendo, morra de graça, mora eu, isso aí, agora sim, galera, deixa eu equipar aqui a, calibre 12, vejo, galera, que eu tenho, essas duas armas de fogo, a pistola, e o rifle, de níveis, de níveis rosto, né, e ambas armas estão modificadas, usei projetos, de armas nelas, tenho essas duas, é, espadas, que é a mesma, né, o akizashi, essa de nível verde, e essa de nível azul, ambas também estão modificadas, também tem essa esculpeta, que eu acabei de equipar lá, também de nível roxo, e também modificada, tem o fim de zed, que é uma outra espada, de nível amarelo, e também modificada, tenho a motosserra, de nível branco, que eu vou agora voltar pra, voltar a equipar lá, e tenho, aqui, sobraram, 21 molotovs, e 7 granadas, e nessa mesma tela, galera, vejam no lado direito dela, onde estão as minhas munições, todas elas, estão cheias, a pistola, 50 barra 50, o rifle, 60 barra 60, e, a escopeta, que é a calibre 12, 20 barra 20, e vejam também, na parte superior, central da tela, onde está escrito o dinheiro, estou com 81.092 em grana, e também, nessa aba vários, vejam, quantos packs, que eu tenho aqui, dos alcos, e também tem dois packs, dos kits médicos médios, totalizando, 36 kits médicos médios, e agora aqui, nos itens de modificações, que são os itens de captações, vejam todos eles que eu tenho, a maior parte, com poucas quantidades, vejam os projetos, que eu os peguei, durante essa partida, vejam, os itens, colecionáveis, que eu também, os peguei, durante, essa mesma partida, e agora, nessa aba, habilidades, vejam, no lado direito da tela, onde está o meu nível, estou no nível 37, e embaixo, estou, com 798.780, de XP, e também galera, vejam, que as habilidades, que estão em verdes, são as habilidades, que eu desbloqueei, e as que estão em preto e branco, são as, que ainda não, as desbloqueei, e agora sim galera, vai encerrar, vai rolar aqui, a cena, pulei, vai começar a subir aqui, os créditos, vou avançar, finalizei né, e assim galera, que vocês, voltarem aqui para, o menu principal, do jogo, é só vocês confirmarem, em continuar, vai aparecer, essa mensagem, de aviso, que vem escrito, aviso, este salvamento, contém, uma campanha, já zerada, o jogo, reiniciará, ao seu progresso, de jogo, e assim, você será, capaz, de jogar, esta campanha, novamente, desde o inicio, o desenvolvimento, do seu jogador, e do seu inventário, serão mantidos, tem certeza, é só confirmar, sim, agora vai ser criada, uma nova partida, usando o mesmo, save game, já comecei galera, com a motosserra, em mãos, que foi a arma, que eu, terminei, a partida anterior, agora galera, veja o mapa, onde eu apareci, que é o primeiro mapa, da ilha paradisíaca, e eu apareci, no primeiro bangalô, e quando criamos, um save game, do zero galera, começamos, dentro, do quarto, de um hotel, que é o prólogo, e aí, para poder completarmos, o prólogo, devemos chegar, até a esse, bangalô, sendo que não, vamos precisar, mais fazer, esse, é, prólogo, já parecemos, diretamente, aqui, e é só, interagirmos galera, com esse mesmo, NPC, que quando, completamos, o prólogo, temos que salvá-lo, que ele fica, bem aqui fora, não tem como, abrir a porta agora, para mostrar para vocês, primeiro, vou interagir com ele, vou pular aqui, os diálogos, e aceitar logo, a missão dele, agora sim, agora sim, galera, assim, que abrimos, essa porta dupla, ele fica bem ali embaixo, sendo atacado, por zumbis, e devemos pegar, essa primeira arma aqui, que é o remo, e ajudá-lo, a salvá-lo, no caso, e após, galera, a salvá-lo, aí sim, interagimos com ele de novo, que nem eu fiz agora, para fazermos, a primeira missão primária, que é essa aqui, opa, comando errado, de novo, a galera, essa missão primária, passaporte para a vida, que devemos, vir até aqui, até esse, bangalô, esse outro bangalô, para podermos, podermos pegar, o cartão de segurança, para, liberarmos, uma outra área segura, que será, a torre de salvá-vidas, e agora galera, vou mostrar para vocês, mais uma vez, o meu inventário, vejam, que eu continuo, com as mesmas armas, que eu mostrei para vocês, anteriormente, a mesma quantidade, dos molotovs, e das granadas, e também no lado direito, vejo que as minhas munições, também todas as estão cheias, as munições das armas de fogo, e vejam na parte superior, central da tela, que a minha grana, continua com o mesmo valor, 81.092 conto, e agora sim, vindo nessa aba aqui, que eu tinha vindo antes, sem querer, vejam, que eu continuo com os mesmos, kits médicos, com os mesmos packs, dos álcools, melhor dizendo, e agora sim, com os mesmos, só alterou aqui galera, aqui tinha, se não me engano, 26, e aqui 10, e aí, ao carregar o jogo, acabou, saindo 4, saindo 4 desse pack aqui, e vindo para cá, completando esse pack aqui, ficou com 30, que é a quantidade máxima, por pack, mas não deixa de, de eu ter, a mesma quantidade total, 36 kits médicos, e aqui as modificações, vejam, que são as mesmas, que são os itens de captação, os projetos galera, das armas que eu peguei, na partida anterior, continuam os mesmos, e aqui galera, os itens colecionáveis, também, são os mesmos, e por fim galera, nessa, é, árvore de habilidades, vejam o meu nível, de, de habilidade, continua o mesmo, 37, sem que aumentou galera, a quantidade de pontos de espéries, isso porque, foram a quantidade de pontos de espéries, que eu ganhei, ao ter matado o boss, que foi o wide wide, e vejo que, as habilidades, que estão em verde, são as mesmas, que eu tinha as desbloqueadas, desbloqueadas, melhor dizendo, durante a partida anterior, e as que estão em preto e branco, são as que eu ainda preciso, desbloqueá-las, caso eu queira, desbloqueá-las, galera, esse foi, o vídeo, que eu mostrei a vocês, como vocês podiam criar, uma nova partida, do zero, usando, o mesmo save game, que vocês finalizaram, a partida anterior, ou seja, a campanha principal, vou encerrar galera, esse vídeo, e voltarei em breve, com mais vídeos, no canal, tamo junto galera, e aí sinamor, um grande abraço, um grande abraço, para todos, e todas vocês, e partiu, e aí, e aí, e aí, Obrigado.